Se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Eu tenho o Pedro Lois, do Ciência Todo Dia. Olá, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui presente com vocês no canal do Aquino. Cara, uma honra receber você aqui, né? Para falar um pouco sobre ciência aqui no YouTube. Precisamos de mais ciência aqui no YouTube e eu trouxe logo quem? Ele, né? Que está aí bombando nesse canal que ele tem lá no Ciência Todo Dia. Inclusive, se você não assistiu ainda o meu documentário do Chernobyl, você está perdendo muita coisa. Ficou em alta, acho que uma semana. Não, eu acho que, na verdade, desculpa, a primeira posição do em alta, ele ficou por dois dias, eu acho, quase. Algumas, várias horas e depois ele foi caindo, foi caindo, foi caindo. É normal. 4, 5 dias. Incrível, um negócio fenomenal. O documentário está com quase um milhão de visualizações já. Muito bem feito também, né? Ficou muito legal. Só que a minha esposa chegou e falou bem assim, fale para ele, fale para aquele seu colega que ele me deu spoiler. Porque ela estava assistindo o Chernobyl. A série original do Chernobyl. É isso. Só que aí ela tinha assistido uns dois episódios e foi assistir o seu documentário. Aí tem uma parte lá que eu não vou contar, que depois se refletiu no documentário, né? Ela, pô, ele me deu spoiler lá no vídeo dele. Pô, mas sabe que isso é um negócio interessante? Porque, tipo assim, quando a gente fala de coisas históricas, coisas que aconteceram de verdade, e, tipo assim, obviamente, uma hora provavelmente vai ter um filme sobre essas coisas. Sim. Quando que a gente, a partir de quanto tempo depois de uma coisa que a gente pode considerar como sendo spoiler ou, tipo, simplesmente não é mais spoiler? Por exemplo, se eu tiver para te dizer agora o final de Star Wars 5. Não é mais spoiler. Eu acho que tem algumas décadas aí. Eu acho que o Jovem Nerd fala que 20 anos já seria um número que não é mais spoiler. Na internet, geralmente, o pessoal fala 20 anos, tipo assim, meio que é uma linha geral para tudo, né? Então. Para spoiler, quanto para fazer piada de acontecimentos e coisas, então... Passou, né? Então não é mais spoiler um desses daí. Agora esse do Chernobyl, então, não seria mais spoiler porque a história já é bem conhecida, né? É, 1986, então já fazem uns poucos coisas em 30 anos. Agora, tem aí uma coisa interessante para perguntar. De fato, houve aquele esconderijo todo, aquele esconder tanto a informação quanto na... Porque eles falam que não foi daquele jeito, parte russa, né? Que não foi daquele jeito, que exageraram e tal. Que deve ter também uma caricatura ali, óbvio. Não sempre tem uma caricatura no negócio. Então, será que realmente aquele governo escondeu daquele jeito o acidente? A série em si, Chernobyl, da HBO, para quem não assistiu ainda, é uma série documental. Sim. Então, ela trata de uma história real, só que ela utiliza elementos dramáticos na história para poder contar essa história de uma maneira efetiva e também uma coisa televisiva. Certo. Então, tem várias coisas na história que não são factíveis, mas foram dramatizadas para deixar, tipo, com maior efeito para o espectador. Certo. Até mesmo algumas coisas tiradas de ordem ou personagens que não existiam. Por exemplo, a Romyuk, na série, ela é uma junção de todos os cientistas que trabalharam junto com o Valery Legasov. Isso. Eu lembro que até um pouco depois, no final, eles citaram isso, né? Que ela representa todos os cientistas que trabalharam com ele para poder ser possível aquela... E aí vem a parte que estavam muitas pessoas criticando, mas que é verdade histórica. Tipo assim, a União Soviética tinha muito essa política de suprimir criticismo, suprimir críticas e não deixar essas coisas virem à tona, porque nada poderia impedir o grande aparato estatal político de ser o maior. Entendi. Se algum fato, mesmo que fosse objetivamente verdade, fosse algo contrário à ideologia deles, eles tinham que esconder. Exatamente. Basicamente. E uma das provas disso é que a União Soviética negou que qualquer coisa tivesse acontecido e só confirmou que Chernobyl tinha acontecido quando detectores de radiação na Suíça começaram a apitar. Do outro lado. Exato. Foi, acho que, dois dias depois ou três dias depois do acidente. Então, até lá, assim... Que, aliás, isso é outra coisa interessante pra você explicar, que existe uma assinatura naquele urânio, né? Pra poder saber que veio de tal local. Não tem algo nesse tipo? Eu acho que a proporção de urânio, dois, três... Não, na verdade é subproduto do urânio, que quando ele começa a ser detectado em certas proporções na atmosfera, tu consegue fazer, tipo assim... Tu consegue saber que, ok, aquele elemento, tipo, a única origem dele nessas quantidades é num reator nuclear. Entendi. Então, tu consegue, tipo assim... Entendi. Daí que você passa essa inferência, né? É, e daí tu também pode usar, tipo assim, modelos de, por exemplo, vento pra saber de onde veio, ou tu pode simplesmente ligar pra todas as situações mais próximas, pra todas as usinas nucleares mais próximas e ver em qual delas que deu acidente. Certo. E aí, se uma delas não atende, como é o caso de Chernobyl... Ninguém atendia. ...pobibilidade... É lá, é lá, tem um problema. Ou então todo mundo saiu pra encurtir, comer o apito, uma coisa assim. Exatamente. Saiu pra evacuação, junto com a galera. Provavelmente. A cidade, por exemplo, ela só foi evacuada, se eu não me engano, 46 horas depois do acidente. Justamente porque as autoridades queriam deixar aquilo como... Não vamos criar pânico, sabe? Entendi. Aconteceu, mas... E aí que tá a grande sacada. As pessoas já sabiam, quando aconteceu o acidente, a gravidade dele. Tipo assim, os bombeiros sabiam do que eles estavam se metendo, sabe? Tipo assim, aquela história que geralmente o pessoal conta de que os bombeiros não sabiam no que eles estavam entrando, que foram colocados na radiação sem nem saber. Não, eles... Sabiam que era inocente. Justamente eles eram bombeiros numa Atomgrade, que é uma cidade nuclear. Tá, então estavam preparados com o acidente daquele tipo. Eles estavam preparados com o acidente daquele tipo, eles eram treinados pra isso, então eles sabiam com o que eles estavam lidando. Só que é uma espécie de ato heróico. Mas então foi uma dramatização aquela cena de pegar os blocos de grafite e tal, aquele tipo de coisa. Então o bombeiro já saberia que aquilo ali estaria dentro do reator, será? Se eu não me engano, eu tava lendo um livro muito bom sobre isso, que é Vozes de Tchernobyl. Tchernobyl, na verdade, se escreve em português. Que é um livro que ganhou o prêmio, se eu não me engano, o Nobel de Literatura. Ah, foi? É, ele foi um livro escrito só com a história oral de Tchernobyl. E nesse livro ele abre com o depoimento da Valentina, era o nome dela na série? Eu sou muito ruim com nomes. A esposa do Vasily Ignatenko. Sim, sim. A esposa do bombeiro. Eu acho que era a Valentina Ignatenko o nome dela. O livro abre com o relato dela, que é exatamente igual ao que tem na série. E ela justamente, se não me falha a memória, ela cita esses bombeiros que pegaram o grafite do chão com a mão. Entendi, entendi. Agora, uma coisa interessante. Nós tivemos um problema aqui no Brasil, que foi um acidente radioativo e não um acidente nuclear. Que, aliás, eu aprendi a diferença entre acidente radioativo e acidente nuclear. Sabe aonde? No Sinapse. O podcast desse rapazinho aqui com o Greg de Souza. Greg, uma hora você tem que aparecer aqui também, tá? E o Sinapse, se você ainda não conhece, vá lá nas plataformas, vá conhecer. Fala um pouquinho o Sinapse. Foi lá que eu aprendi que o caso daqui foi um acidente radioativo. Um acidente radioativo e não um acidente. Na verdade, hoje em dia, eu acho que já cai tudo no mesmo balaio e é classificado como um acidente nuclear, só que tem níveis. Certo. Por exemplo, Fukushima e Chernobyl, se eu não me engano, estão no nível 7, que se eu não me engano, é o mais alto. Eles estão no mais alto, eu só não lembro exatamente qual que é o número. Entendi. Se eu não me engano, Goiânia foi, tipo assim, digamos que Chernobyl foi 7 ou 8. Certo. Goiânia foi 4 ou 5. Tá, então hoje eu não sei dessa diferenciação de acidente radioativo para acidente nuclear. Então eu já bota a lenda boa. É verdade que dependendo da literatura ainda usa. Entendi. Só que isso é uma coisa que, tipo assim, depende de de onde tu vai estar lendo, eu acho. A gente já fala um pouquinho de Goiânia, que foi louco aquilo, porque foi na verdade um aparelho de raio-x de dentista, né? Eu acho que era um aparelho odontológico. Era de hospital, não era? Era de hospital? Eu não sei, eu acho que era de hospital, mas eu acho que usava para coisas radiológicas. Desculpa, usava para coisas de dentista. Era um raio-x que tinha um compartimento de césio, que era extremamente difícil de abrir. E o pessoal conseguiu abrir. E viu um negócio brilhando e pensou, hum, tem um negócio misterioso brilhando dentro de uma caixa que foi difícil de abrir, que veio dentro de lixo hospitalar. Normal, vamos passar na pele e fazer uma festa. Dica, se está brilhando, é problema. Justamente o brilho azul era decorrente da radiação de Cherenkov. Então eram partículas mais rápidas do que a luz na atmosfera. Eu vi um relato, cara, de um pai que ele ficou tão louco com aquilo, porque a filha morreu, espalhava pela filha e tal, que ele ficou tão viciado de cigarro, que ele fumava massas e massas por dia, acabou morrendo depois de tanto que fumou, né? Por causa que ele ficou neurótico, óbvio, né? Que a filha morreu passando aquele negócio, que achava que era brincadeira e tudo. Então foi um caso muito sério. Tem um documentário muito bom sobre o desastre de Goiânia, que eu não lembro o nome, mas está no YouTube. Mas é um documentário muito bom, porque foi brasileiro. É bem interessante para acompanhar, né? Sabe uma coisa que me deixa meio triste? A página no Wikipedia sobre o acidente de Goiânia em inglês é 10 vezes mais completa do que em português. Você comentou isso no sinapse, mas eu fico pensando, a informação em inglês, ela é mais volumosa, porque você tem mais gente que produz aquilo em inglês. Então não me surpreende que a página em inglês, eu sei que é chato, seria interessante se tivesse essa página em português, mas isso acontece. Eu concordo com esse ponto da informação, só que eu acho que a gente chegou nesse nível de volumoso, porque digamos que eu tenho uma informação em português, é muito fácil alguém traduzir para inglês e acrescentar aquela informação num diretório, num repositório, por exemplo, no Wikipedia. Certo. Só que geralmente esse stream, esse fluxo, ele acontece indo da língua original, traduzido para inglês e acaba tendo tanto conteúdo de línguas originais que o inglês acaba ficando maior. Certo. Só que nesse caso a língua original é português e somente português. Certo. Então a gente deveria ser a maior fonte dessas informações e essas informações serem traduzidas para inglês, só que não é isso que acontece. A informação está primeiro lá no Wikipedia em inglês. Mas aí que está. E quem disse que de repente não é o brasileiro escrevendo em inglês, alimentando aquele em inglês para poder divulgar mais? Nesse ponto eu entendo, só que eu acho um estranho, sabe? Eu acho meio... Bom, aí a gente pode entrar num outro dilema, por que que artigo científico que as universidades brasileiras escrevem a todo momento é tudo em inglês? Por que que não está estimulando a escrever em português e colocar nas suas páginas e vai escrever em inglês? Não tem jeito, porque a revista que ele vai mandar é em inglês, então ele vai escrever em inglês. E dificilmente um professor vai pegar o artigo dele que ele escreveu em inglês, traduzir em português para colocar na página dele. E aquilo ali é financiamento público. Então, deveria fazer isso? Para ter acesso a português? Eu acho que é por isso que cresce mais lá. Então não me surpreende que lá esteja mais, sabe? Mas eu entendo essa preocupação de que queria que estivesse em português também. Mas infelizmente a gente chegou num ponto onde a língua da ciência é o inglês. É até um louco, às vezes, que você vai num evento na América Latina e vai estar todo mundo... Às vezes tem brasileiro, tem lá espanhol, tem lá o chileno, mas vai estar todo mundo falando o quê? Inglês. Não é louco isso? Acabou vendo uma língua não só da ciência, mas também uma língua mundial, eu acho. É, eles conseguiram, na verdade, fazer a lição de casa deles e conseguiram dominar culturamente e de um modo científico e você vai ter inglês. Agora, conta um pouquinho sobre sinapse, porque é uma coisa muito interessante, está disponível nas plataformas de... Eu assisto, eu ouço pelo Google Podcast, eu acho bem interessante. Eu geralmente uso o Apple Podcasts, para esse tipo de podcast, mas tem na Apple, tem no Overcast, tem no Spotify, a gente está tentando colocar no Deezer agora, o que vai estar provavelmente, tem no Google Podcasts, tem Podbean e tem basicamente essas... Plataforma não falta. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, você vai poder acessar lá e assistir, assistir não, ouvir, né? É uma conversa muito legal, você vai lá ouvindo ele conversando com o Breck, é bem interessante. A gente pega uma crise existencial semanal... Crise existencial a todo momento, é um negócio sério que eles fazem, né? E eu, inclusive, vou abrir uma crise existencial aqui, já que a gente falou sobre isso, né? Vocês falam muito lá sobre a questão de vidas em outros planetas, né? Porque um espaço do jeito que a gente tem, né? Num tamanho tão grande, muito possivelmente existem outras formas de vida aí separadas pelo universo. Se são inteligentes ou não, aí é outro ponto. Mas vamos supor que sejam inteligentes. Se essas formas de vida conseguirem chegar até aqui, elas são superiores a gente do ponto de vista tecnológico. Conseguiu fazer uma viagem no espaço que é um problema sério, né? Toda vez que uma espécie mais inteligente, por exemplo, aqui na Terra, as espécies inteligentes que tem é só a gente. O que a gente fez com as espécies menos inteligentes? Nós escravizamos. Nós escravizamos para o trabalho, que é quando a gente pega, por exemplo, um burro de carga, um cavalo para poder fazer tração. Nós escravizamos para a alimentação, que é quando a gente pega uma vaca, um porco. Então, o alienígena vai nos escravizar? Porque possivelmente ela é uma forma de vida mais inteligente do que a gente. Talvez a gente, para eles, seja como se fosse uma vaca. E se ele quiser botar a gente na linha de alimentação deles? Isso é possível. Quer dizer, a gente não sabe que a gente está só divagando aqui, mas é uma possibilidade. Porque toda vez que uma forma de vida inteligente aqui na Terra encontrou uma forma de vida menos inteligente, a menos inteligente se deu mal. Eu acho que a gente tem algumas características peculiares que definem a gente como uma raça, com uma inteligência certamente um pouco avançada. Não no sentido de que a gente não faz besteiras com a nossa inteligência. Isso é, muita besteira. E eu também acho que quando uma civilização chega no ponto de conseguir explorar outros planetas nesse nível, de chegar, por exemplo, em outros sistemas solares e encontrar vida em outros planetas, eu acho que ela não vai desperdiçar esses recursos valiosos e todo esse tempo de viagem e toda essa tecnologia para simplesmente escravizar uma outra civilização sem aprender nada em troca ou, tipo assim, expandir os seus próprios conhecimentos, sabe? Você está colocando então como se fossem bons. Ou seja, a pergunta é, uma pessoa com uma tecnologia suficientemente grande deve ter uma inteligência suficientemente grande e necessariamente ela é boa? É uma pergunta para se fazer. Eu não sei. Eu acho que a sociedade e a própria maneira como as civilizações lidam umas com as outras, elas mudam com o passar do tempo. Isso é, justo. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente descobrisse uma civilização asteca vivendo no meio da Amazônia, a gente não ia colonizar eles. A gente não ia, tipo assim, dar o nosso melhor para acabar com eles e matar todos eles. Será que não? Não sei. Eu espero que não. Eu realmente acho que não, porque eu acho que a gente evoluiu muito como civilização e como humanidade. Então, eu acho que essa não é mais a nossa primeira resposta. A nossa primeira resposta é ter curiosidade, saber como que eles vivem, o que que eles acreditam, o que que eles comem, que música que eles ouvem, qual que é o prazer deles. E eu acho que a mesma coisa valeria se a gente um dia, ou nós, ou outras civilizações entrassem em contato com a gente. Certo. É possível. É uma possibilidade, né? Que aí eles poderiam fazer algo mais antropológico para eles, né? A gente seria, o que ele está estudando, ele viria de fora. A gente seria aquela tribo menos civilizada que ele acabou de encontrar, né? Ou até mesmo porque, provavelmente, fazendo um paralelo com as grandes navegações, provavelmente as primeiras levas de civilizações inteligentes a entrarem em contato com outras, ou contato tipo, direto, de chegar mesmo no planeta de outra civilização, elas vão estar fazendo isso com o intuito de explorar. Por que que tu vai matar o que tu acabou de descobrir, sabe? Mas não foi o que fizeram aqui? Foi. Só que quando a sociedade e a humanidade... Pra menos evoluída. Eu não digo menos evoluída, mas a dinâmica da nossa civilização era diferente, eu acho. Eu, de verdade, acredito que alienígenas não são uma ameaça pra nós. Não sei. Agora, isso não significa que... Não concordar com você, né? É, mas isso não significa que eles não deveriam ficar... Ameaças com eles. Por exemplo, essas... Sim, a gente nunca sabe. Tu, foi exatamente o que aconteceu com os índios. Quando você vinha um pessoal europeu pra cá, transmitiram doenças, que eles morreram porque não tinham imunidade pra aquilo, né? Pode acontecer isso também, né? Mas uma coisa que eu fico pensando é assim, do ponto de vista matemática e físico, eu acho que a matemática e a física que a gente tem aqui, tem que valer no universo inteiro. Dado que a gente sabe, né? Dado que mantém as premissas, então a matemática e a física do alienígena vai ser a mesma matemática que a física que a gente tem. Podem ter notações diferentes. Muito possivelmente terão notações diferentes. Mas talvez até tenha uma teoria, mas que eles têm e que a gente não tem e vice-versa. Mas basicamente o princípio físico que funciona aqui tem que funcionar no outro planeta e em outro lugar. Em um princípio matemático é o mesmo, né? Então, o Teorema de Pitágoras funciona aqui na Terra com o nosso axioma, mas tem que funcionar pra eles lá em outro planeta. Certo? Tipo a universalidade dos princípios físicos. É o que eu imagino que aconteça. Pensando nisso, as dificuldades pra você fazer uma viagem espacial é tão grande que eu nem sei se pode chegar a uma possibilidade de existir realmente você fazer uma viagem dessa. Porque o problema é a distância. Percorrer grande distância é que é um grande problema. Pelo menos é um dos grandes problemas, né? Como é que você vai conseguir percorrer uma distância tão longa assim, né? Simplesmente o tempo de vida daquela nave, daquela população, né? Teria que ser gigante também. Se for uma espécie como a gente que vive, sei lá, 80 anos? 60 anos? Aí o conceito daquelas naves, naves geracionais, eu acho que é o nome que eles são. Que são naves feitas pra abrigar uma determinada amostra de população por um determinado tempo. Através de gerações, sabe? Então a gente conseguiria, por exemplo, ter ciclos completos de pessoas nascentes. Procriando e morrendo. Tudo dentro de uma nave até chegar no destino. Ok. O que seria complicadíssimo. Você bota umas 4, 5 gerações pra chegar num lugar. Você tem que treinar essas 4, 5 gerações pra poder ter médicos. Pra poder ter engenheiros. Pra poder ter professores. Pra ter tudo isso. Pra poder renovar. Pra poder ter trabalho. Até chegar lá. E depois que voltar, já é outra população diferente. Eu não sei. E o recurso pra você manter esse povo todo? Essas 5 gerações? Tanta comida assim. Tanta água. Tudo bem que aí eu tô colocando o que é essas formas de vida. Se alimentam como a gente, né? Podem ser uma forma de vida que se alimenta de outra maneira, né? Que a gente nem sabe como é que seria. Mas ainda assim tem que ter um alimento ali. Por isso que eu acho que é muito mais fácil explorar o universo com robôs. E vai ser muito mais fácil a gente explorar o universo como nós formos robôs. Ok. Mas ainda assim você precisa de energia? Você tem que ter uma bateria pra recarregar? Painéis solares. Usinas nucleares. Que aí você consegue ter uma fonte de energia por mais longo tempo, né? Usinas de fusão. Então, provavelmente quando a gente tiver, tipo assim, tecnologia suficiente pra fazer uma inteligência artificial avançada, a gente vai ter uma tecnologia suficiente pra fazer fusão nuclear. Tá. Ok. É um ponto válido. Mas puxando um outro assunto, e o lixo espacial? Porque tudo que a gente manda pra lá, satélites, naves e tal, fica no lixo espacial ali em óbito, né? Estou sabendo da última grande treta que aconteceu? Foi a dos satélites da SpaceX? Exatamente. O Starlink. A constelação. É isso. Basicamente, o plano final é colocar 10 mil satélites em óbito. Muitos satélites. Fazendo, tipo assim, um verdadeiro enxame de satélites em volta da Terra pra conseguir transmitir internet pra, basicamente, o planeta todo. Ok. Sem fio, etc. Como se fosse um sinal de celular. Certo. O problema é que, dependendo da altura em que esses satélites estiverem, eles vão em alguns determinados momentos do dia refletir a luz do Sol. Certo. E dependendo da altura, se eles estiverem muito altos, eles vão refletir a luz do Sol até, tipo assim, algumas horas depois de enlotecer. E isso mata a astronomia observacional no planeta Terra. É, porque se você vai numa cidade hoje pra você fazer uma observação, como tem a poluição visual, né? Da luminosidade da cidade, você não consegue observar os astros. Se você tem mais luminosidade ainda, é que você não vai conseguir observar mesmo, né? Então, de fato, é um problema. Mas aí é que tá. Você quer trocar essa observação das estrelas por ter internet em todo lugar da Terra? É essa que é a pergunta que se faz, né? E também um outro problema é que esse número de satélites, 10 mil, ele é pelo menos duas vezes maior do que todas as estrelas que a gente consegue ver no céu noturno, nos dois hemisférios juntos. E tudo isso pra quê? Pra você poder mandar um WhatsApp no meio de um morro, no topo da montanha? Eu acho, honestamente, que não vale a pena. Eu não, eu quero mandar essa foto do Instagram aqui, eu tô aqui nesse morro, aqui nesse pico, eu quero mandar. Então tem que pensar. Se for feito o negócio direito, talvez a gente não chegue a ter esse problema. Certo. Mas, né, a gente não sabe como que as coisas vão funcionar. É, a gente nunca sabe como é que vem pela frente, né? E também tem a questão de ser uma empresa privada e você tem essa empresa privada dominando esses satélites todos. E aí, a gente vai querer ficar na mão desse monopólio? Como é que vai funcionar isso? São vários problemas éticos pra você discutir. É que na verdade já existem outras constelações de satélites. Sim, mas nesse número não. Exatamente, nesse número não. Mas já existe monopólio de empresas no espaço de comunicação. Certo, justo. Então não seria a primeira vez que a gente teria esse problema. Entendi, entendi. Mas, de uma maneira, do ponto de vista da internet, a maior parte dos dados é trafegado com um cabo submarino. Porque pra você fazer o satélite, o satélite demora mais. E é mais caro. É mais caro você mandar o satélite lá. Demora mais pra você ir no satélite e voltar o sinal, né? Então você vai pro cabo submarino. Eu acho que 90 e tantos por cento dos dados, mais de 90% dos dados de internet são cabos submarinos. Mas faz sentido que aqueles cabos são monstruosos. É, ele é mais barato pra você manter do que um satélite, parece, né? Então tem a relação custo-benefício. Mas além da relação custo-benefício, tem a questão do sinal. Que é realmente mais complicado. Você manda e volta, né? Ó, o papo tá uma delícia aqui. Eu posso ficar um tempão aqui conversando, mas não dá, né? Você sabe que... A gente nunca fica em assunto, né? A gente vai ficar. Ó, então se você quiser acompanhar o Pedro, você já sabe. Você tem que ir lá no Ciência Todo Dia, se inscrever. Se inscrevam no Ciência Todo Dia. Vai lá. Se inscrevam lá. Vão no Sinapse que vocês vão gostar. E vão no Sinapse. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Vão lá. Vocês vão ter várias crises existenciais, tá? É o que vocês mais vão ter. Mas faz parte da vida. E Greg, fica o convite pra você. Se você quiser aparecer aqui, vai ser um prazer recebê-lo também, tá bom? Pedro, muito obrigado. Eu agradeço por não participar. Muito obrigado. Foi muito bom pelo papo. Gente, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.